Fala galera, beleza? Quem fala que é o Marula? Estamos aqui para mais um vídeo no canal, beleza? E antes de tudo já se inscreve no canal e deixa seu like, beleza? Ative as notificações, tá bom galera? Então vamos lá. Esse vídeo é bem curto e é para trazer uma notícia muito boa para vocês, galera. Graças aí ao nosso amigo Tiago, que é da minha guilda Aliança. Quero mandar um abraço ao Tiago, que nos ofereceu essa ajuda. E eu consegui estar aí sorteando uma conta com umas cards muito boas, galera. Vou estar mostrando aqui para vocês. A UTI do Itachi, tem o Katun dele, beleza? E tem a Shuriken. Só não tem o Dash, mas o Dash é o de menos por enquanto, beleza? E já vem com a cura da Sakura, beleza galera? Vou estar sorteando essa conta aqui para meus inscritos, beleza? Para quem vai começar aí no jogo, começar com essa conta vai ser muito bom, galera. Você já vai ter muita vantagem, beleza? É só você estar conseguindo aí obter o Itachi que você vai ficar GG no jogo, beleza galera? Então mais uma vez eu quero agradecer aí o Tiago por me proporcionar essa aí... Essa conta e doar essa conta aqui para o canal, beleza? Quando o canal atingir 200 inscritos eu vou estar fazendo esse sorteio, beleza galera? É isso aí. Em breve eu vou estar fazendo análise completa aí do Minato para vocês, tá bom? Um abraço. Salve aí para a galera dos meus inscritos e salve aí para a guilda Aliança, beleza? Tamo junto, um abraço e rumo a 200 de Cristo para eu estar sorteando essa conta. Fui!